salve salve galerinha beleza gente trazer um vídeo aqui pra vocês hoje bem rapidinho eu venho falar pra vocês sobre essa mineradora aqui já alguns dias se você ainda não cadastrou o link tá na descrição tá recomendo muito que você faça o cadastro até porque eles pagam também no free principalmente se você tiver referência tá então quando você tem referência melhor ainda para você conseguir fazer seu saque mesmo sem investimento porém se você tiver condições gente eu indico que faça o investimento porque compensa muito tá e gente outra coisa é a vixis eu já não tô recomendando mais que já faz algum tempo que ela tá no ar algumas pessoas já estão tendo problemas mas essa aqui tá desde 2013 eu sempre vi ela por aí né em propagandas mas eu nunca dei credibilidade por ser um negócio né uns passarinhos nada a ver e eu não resolvi nunca nunca tive a a a intenção de investir nisso mas aí um dia eu resolvi colocar 10 dólares aqui só para ver como era e para minha surpresa muito rápido eu consegui ter o meu retorno aqui ó e hoje eu fiz um saque de 12,91 12 dólares e 91 falei vamos ver se cai e para minha surpresa mais uma vez gente o negócio é instantâneo você faz o saque 5 minutos na conta vou mostrar para vocês aqui eu fiz o saque hoje e caiu aqui ó 12.91 tá vendo ó sem nenhum desconto a vixis ainda desconto amixaria esse aqui não desconta nada então caiu exatamente e instantâneo galera muito rápido saque dessa plataforma agora vou mostrar para vocês como que eu fiz se você ainda não tem o cadastro nela o link tá na descrição tá aproveita que você vai descer embaixo na descrição já deixa aquele like aí para fortalecer para mim saber que vocês estão gostando dos vídeos beleza é o seguinte você fazendo o cadastro você vai receber aqui ó uma quantidade de moedas essas moedas aqui servem para você comprar pássaros tá e essa moeda aqui de baixo serve para você fazer saques ok então quando você faz o cadastro você vai vir com uma quantidade que grátis que eles vão te dar você clica em bui birds e você vai comprar os passarinhos verdes aqui tá eu não lembro quanto que eles dão se é 250 ou 350 silver se eu não me engano é 350 dá para você comprar três passarinhos aí ele vai começar a botar ovinhos quando ele conforme ele for botando ovinhos você clica aqui ó ó e vai aparecer os ovinhos aqui coletado você clica em collect certo vou até coletar o meu aqui para vocês verem ó clica em collect depois clica aqui em eggs sealing mostrar aqui para vocês ó meu saldo aqui tá 16 e aqui tá 22 746 eu vou vender meus ovinhos pronto agora já tenho aqui 53 e aqui 22 800 esse saldo posso sacar esse aqui eu posso usar para comprar mais pássaros eu tô juntando para comprar mais pássaros dos dos mais fortes né não eu já tenho já dá para comprar esse mas eu quero juntar para comprar esse aqui ó quero comprar mais desse aqui então devagarzinho você vai subindo e gente 10 dólares que você coloca aqui dá para comprar muita coisa eu coloquei 10 dólares quando eu coloquei eu comprei um king bird sendo é um king bird eu acho que alguns blue e não lembro mas dá para fazer uma recarga coisa top olha é 21 mil ovinhos por hora esse king coloca então é bem top esse aqui eu ainda não tenho nenhum que ele é bem caro 750 mil silver é uma grana né mas é legal gente plataforma bem legal mesmo de trabalhar e outra coisa tem um bônus aqui diário tá todo dia você entra clica aqui ó ela é todo dia não a cada 12 horas olha que legal você clica aqui e ele vai te dar um bônus geralmente quando você ainda não tem investimento eles dão um bônus maior né depois vai caindo um pouco mas eles os bônus deles são bem generosos é bem legal tá então gente super indico esse site peço que você se cadastra através do meu link que tá na descrição deixa aquele like para fortalecer e deixa um comentário se você tem alguma mineradora que você viu quer saber se é boa se não é que é que eu dou uma analisada quer saber sobre alguma criptomoeda se vai subir se vai descer se tem futuro se não tem pode deixar no comentário aí que eu faço o vídeo para vocês beleza forte abraço fiquem todos com deus até o próximo vídeo fui